Você sabia que o aluno pode optar por fazer ou não o ensino religioso? O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que os professores de ensino religioso nas escolas públicas podem promover suas crenças durante as aulas, mas a matrícula na matéria deve ser facultativa. O Ministério Público Federal defende que a disciplina deve respeitar o Estado laico e aqueles que não professam nenhuma religião. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com.br MPFederal.